Olá a todos e bem-vindos um dia mais ao meu canal. Vou mostrar-vos um vídeo de V-Song-Hey. Vou fazer este vídeo para vos mostrar um pouco daquilo que eu ouço, daquilo que eu ouvia, para que através da música me consigam conhecer um pouco mais. Começou! Eu tenho várias canções favoritas, era difícil que eu havia escolhido uma, mas aquela que eu me recordo mais é a P.F.O.N. Ok, não sei falar-me de inglês mas também não. Não sei falar-me de inglês, mas também não sei falar-me de inglês. Bem, esta música foi muito difícil de escolher. Vou fazer uma música que eu conheço e que eu não gosto e eu lembrei-me daquela. Eu não gosto de ouvir músicas tristes porque quando eu estou triste tem músicas mais mas antes contava triste, mas a música que eu ouvia e ficava muito triste era a música da Adele. Já sei falar-me de inglês. Há canções que te lembra a mim. As músicas lembram das minhas milhões de anos, a Bruna e a Marta, que são perfeitas. o ano passado, nós fomos para o carnaval e eu lembro-me que entramos num bar e estava a dar esta música eu a conheci em um taxi em caminho ao clube eu a conheci em um taxi em caminho ao clube jo 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 dar a taxi jo 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 dar a taxi next uma canção que é um bom apelido uma canção que me deixa feliz ok, há muitas canções que me deixam feliz basta-me pôr aí uma música alegre que eu... da f*** a música que eu escolhi para que me faça feliz é bailando por aí oh my god estou a divertir-me muito estou a divertir-me este vídeo oh my god é muito feliz um momento específico um momento específico e este momento específico vai ficar na história da história na minha história, não é? quando aconteceu este momento foi nas férias e nós tínhamos acabado de ir para a noite e viemos para casa e eu disse Marta vamos acordar às 10 que eu vou por despertador e vamos levantar-nos para lançar esta música e eu acabei de ver não é? não é? não é? não é? não é? não é? e o que aconteceu? foi a segunda eeeeee uma canção que saiu muito bem e a música que eu escolhi foi Não aguento com teu toque, quando agarras fico top, ou baby eu não vou negar, quando me agarras fico nhanhato. Outra que também sei de cor é... Canção que até faz dançada. Ai, há muitas canções que me falam. A música mais recente que eu tenho ouvido, que me faz dançar sem parar é... Que te ajuda a dormir. Uma canção que me ajuda a dormir, não é que eu antes de dormir ponha músicas para adormecer, porque não é costume. Mas há uma música que eu costumava cantar à minha era para a galera pequena. A nananita, nananananita, ela, nananita, ela, nananita, ela. Mi niña tinha sonido, bendito seja, bendito seja. A fonte que corre la nariz sombra. A canção que eu gosto em segredo é a canção que eu gosto em segredo é a canção Eu gosto muito desta música, também pelo título da música que é Laver Cell Eu identifico-me muito com esta frase porque acho que primeiro nos devemos amar a nós próprios Para que os outros nos possam amar a seguir A canção que me encantava é Aura Odear Uma música que eu inicialmente ouvi e até gostei e até pôs na minha playlist Mas agora, pensando bem, acho que vou ter outra vez porque não gosto Onde tem o álbum favorito? Não tenho nenhum álbum favorito, mas há um filme, que é o musical que eu adoro, que é o Melan Rouge Que adoro todas as músicas, todas as músicas que estão nesse filme Mas a que eu gosto mais é Mas a que eu gosto mais é Agora você está no mundo A canção que eu gosto de tocar instrumentos, mas o que eu tocava na escola era E a música que eu tocava era O meu chapéu tem três bicos Se não tivesse três bicos O chapéu não era meu A música que eu gostaria de cantar é o público A música que eu já me imaginava cantar em público É uma música em que tem uma raparinha que tem vontade de cantar I hate you, I love you, I hate that I love you Friends can break your heart too And I'm always tired but never of you Pensando que precisaria sempre encontrar La carretera Ou outra vez Ou as duas Mas não mesmo que eu fumo cada vez Point! Depois de tanto me buscas Por que será? Porque a mi Para seducirme Otra vez Besarme Otra vez Volverme A poder El mundo Al revés Pa' besarte Como ayer Sentirme Otra vez Volverme A poder Y en la radio está tocando tu canción La que bailamos tantas veces tu y yo Dime Donde Donde Estarás Donde Estarás Todavía pensas en mi Quiero saber Si todavía te quedara Um poquito de amor por mi Tengo Baixata Uma canção que te lembra a tua infância A canção por conta da minha infância Era do mundo do Paty A droga Mas eu em vez de ser boazinha Era das más Uma canção que nadie esperaria que degustara Esta música Ninguém esperaria que eu ouvisse Porque é fácil E como eu gosto muito de dizer Ninguém esperaria Ninguém esperaria A canção da Disney A canção da Disney A canção da Disney que eu mais gosto Ok, gosto das músicas da Disney Porque quem não gosta das músicas da Disney São tão lindas e apaixonantes Não é? Mas aquilo que eu poderia dizer que eu gosto É a música do Wise Qual é? Gosto todas A canção que eu gostaria de questionar Ante um casamento Uma canção que eu gostaria que se passe No meu casamento O meu casamento vai ser Como vocês já sabem Na praia Vai ser lindo Perfeito Maravilhoso E dentro de muitas músicas que se vão passar Esta sem dúvida Tendria que estar no meu casamento Acabou 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 Espero que tenham gostado Se gostaram Podem dar like E se quiserem continuar os meus vídeos Que eu ando a fazer por aqui Não se esqueçam de subscrever o meu canal E muitos, muitos Beijos Com amor